Oi! Tudo bem com vocês? Bora começar mais um vlog! Boa tarde, boa tarde! Sexta-feira, 7 de julho, 3h45. Acabei de sair de trabalho, agora partiu a escola, partiu a aula. Então, fiquei sumido? Fiquei muito tempo sumido. Motivo? É que eu fiquei sem tempo. Não vou ter um tempo pra nada. Nossa, você tá bem com o pato. Sim, tô bem com o pato. O que você tá fazendo? Eu tô trabalhando. Quando eu tô trabalhando, eu tô o quê? Estudando. Não me conta pra fazer nada disso. Ou eu tô cozinhando, ou eu tô lavando roupa, ou eu tô, sei lá, assistindo Netflix. É isso que eu tô fazendo. E só, mais nada. Bom, e como tinha muito tempo que eu não postava vídeo, né? Eu falei, ah, não, vamos fazer um vídeozinho rapidinho. Só pra explicar algumas coisinhas, né? Eu lembro que no vídeo passado, o que eu fiz foi no mês passado, né? Que eu falei no vídeo, né? Eu tinha falado que eu tinha trocado de trabalho, né? Agora que eu fiz o label. E uma galera veio me perguntar, o que é label? Label, o que é isso? Então, eu vou explicar o que é o label. Ok? Bora lá? Então, seguinte. A tradução correta de label, né? Se você for no Google Tradutor, você vai ver lá. Vai estar escrito, trabalhador, né? Aí, tipo assim, minha profissão era o quê? Ser trabalhador? Tipo, né? Tem, sei lá, tem drive, tem cooking e label, né? O que é label? Label, nada mais, nada menos que é pedreiro. Sim, pedreiro, né? Tipo, assim, uma coisa... é um... é um trabalho super normal, super comum. Usa essa roupa, casaco, amarelo ou laranja. A camisa também, calça e a bota. A bota também é um estilo, né? Mas eu vou postar algumas fotos aí. Quem é... tá me acompanhando no Instagram, tá vendo direto. Fico postando foto, né? Do meu trabalho. Aí, dá pra acompanhar direitinho lá e ver o que que realmente eu estou fazendo. Na verdade, estava. Vou chegar lá, porque estava. Então, é mais ou menos isso. Aí, teve gente que perguntou, e aí, como é que é esse trabalho? O que que você faz? Quanto ganha? Como é que é? Então, vamos por parte. Vamos lá, o que que eu faço? Eu sou... eu era, né? General labor, né? Então, eu era pedreiro em geral, assim. Tudo que os chefes pediam pra fazer, eu fazia. Ah, é... pra carregar... sei lá. Tijolo, ia lá, carregava. A janela, carregava. Porta, carregava. Ah, tá precisando de limpar aqui dali. Vai lá, limpava. Ah, precisa de cavar um... Um buraco, ia lá, cavava. Ah, tem que limpar aquela região toda ali. Vai lá, limpar aquela região toda ali. Ah, tá cheio de terra ali. Vai tirar aquela terra dali. Ah, tá cheio de cimento. Vai tirar aquele cimento dali. E é... é por aí que vai, né? Nossa, esqueci meu óculos. O problema é que eu saí... Aqui, ó. É quatro e meia da manhã. Nossa, ó o vento. Eu saí quatro e meia da manhã. Aí, né? Não tá com sol. Aí eu falava, vou levar óculos pra quê, né? Aí chega nessa hora, cadê meu óculos? Vou aplicar ainda mais agora que eu tô dirigindo, né? Nesse trabalho que eu tô agora. Aí é difícil, né? Outra pergunta, é... Quanto tempo de trabalho? Então, normalmente são oito horas. Daí, geralmente, você começa às sete horas da manhã, ou termina às três, ou termina às quatro. Dependendo do chefe, né? Porque algum chefe deixa, né? Tipo, você tem a permissão de você tirar o break, né? Uma parada pro almoço de uma hora. Alguns são de trinta minutos. Outros você decide se você quer almoçar ou não. Então, depende, né? Então, você trabalha oito horas por dia. Quanto você ganha? Então, depende. Depende do seu chefe. Depende qual é a sua função, né? Porque no site, né? O site é o local da obra. Tem várias funções, né? Tem o labor, né? Como que era eu. Tem de build cleaner, que é limpando. Quer fazer aquela limpeza mais detalhada. Tem a pessoa que precisa controlar o tráfego. Tem um responsável que fica na empilhadeira. Tem outro que fica no guindaste. Então, tem várias funções. E cada função é um salário diferente, né? Vão me perguntar qual que era o salário. Então, por hora, beleza? Dependendo do chefe, dependendo como é que é o site. E dependendo da sua função. Você ganha entre 16 dólares por hora. Que é a função mais simplesinha, que é aquela de build cleaner, né? E a mais top, 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 dependendo da sua qualificação, da sua experiência, do que você tem. Eu acho que tá ruim a gravação, mas vamos continuar. Quase do sol, né? Tá complicado. O máximo que você pode chegar aí, em torno de uns 45, 50 dólares por hora. Mas dependendo da sua experiência, da sua qualificação. Quanto mais qualificação você tiver, mais chance de você ter mais dinheiro. Então, vocês fazem a conta aí, quanto que o cara ganha por dia, por mês, por semana. Vocês tiram as conclusões aí, se vale a pena trabalhar de labor, né? Mas é pesado? É. Muito pesado. Nossa senhora. Então, eu tô aqui no ponto de hora, esperando o ônibus passar. Demorando aqui uns minutos. Pegar o bus. Então, mais ou menos, é isso, né? Porque eu só tava perguntando, ah, o que que é label, né? Como é que é só essas coisas? É, basicamente, é isso, né? É faz achar... É, é fácil. Você tem que procurar, você tem que ter contato, você tem que conhecer. As pessoas, né? Pra te indicar, pra te chamar. Porque onde eu trabalhei, né? Foi meu amigo que me indicou, né? Aí eu comecei a trabalhar lá, aí meu chefe chegou e falou, ô Hugo, ó. Hoje eu tô precisando de mais gente, traz aí mais, sei lá, mas... Tem uma vez que eu levei quatro amigos, né? É, foi quatro? Isso, foi quatro amigos. Foi muita, muita gente. Então, tipo... É, label não é aquela coisa fixa, né? Você sempre vai tá ali, trabalhando naquele mesmo lugar. Você sempre vai mudando. Mas se você tiver contato, se você tiver, tipo assim, um pouco de... É... De vontade. Tá, pode ser vontade. Se você tiver um pouquinho de vontade, ficar procurando, correndo atrás de... De pessoas que tem contato de alguma obra. Você começa a trabalhar nessa obra, daí você consegue trabalhar todo dia, né? Eu, quando eu tava trabalhando de label, eu trabalhava em torno de três a quatro dias. Mas teve uma semana que eu trabalhei cinco dias direto. De segunda a sexta. No final de semana eu fiquei morto, mas... Tipo... É... Foi até bom, né? Não foi tão ruim assim, né? Esse... Porque onde eu tava trabalhando, eu tava finalizando a obra, né? Tava sendo entregue, acho que... Soitei só mais uma semana de trabalho, só. Mas é isso, né? Então no próximo vídeo, eu vou falar do meu trabalho que eu tô fazendo agora, né? Que é de chilling. Vou explicar um pouquinho como é que é no próximo vídeo. Então não se esqueça de... Se inscrever no canal pra você receber a notificação do vídeo. Ativa o sininho que tá no canto aí. Deixa um gostei. Comenta aí o que você achou. Comenta se tiver mais alguma dúvida que eu respondo no próximo vídeo, não tem problema. É isso aí. Valeu, falou e fui!